Doria reavalia a liberação do uso de máscaras após confirmação da variante Ômicron em São Paulo. Governo pediu novo parecer ao Comitê Científico, que deve ficar pronto na próxima semana. Na última quarta, 24, Doria havia anunciado fim da obrigatoriedade em ambientes abertos a partir de 11 de dezembro. Assista agora em Últimas Notícias Após a confirmação de dois casos da variante Ômicron do coronavírus em São Paulo nesta terça-feira, 30, o governador João Doria, PSDB, solicitou uma nova avaliação do Comitê Científico do Governo Estadual sobre a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Mesmo sem atingir as metas estipuladas de redução de indicadores da pandemia, a gestão Doria havia anunciado na última quarta-feira, 24, o fim da obrigatoriedade do item de proteção ao ar livre a partir de 11 de dezembro. O uso das máscaras continuaria obrigatório apenas em ambientes fechados e no transporte público. O nosso parâmetro sempre foi o cenário epidemiológico em São Paulo. E, por isso, precisamos saber o impacto da nova variante com a flexibilização do uso de máscaras em espaços abertos. É necessário ter cautela e avaliar esse novo elemento. O nosso compromisso é com a saúde da população, disse Doria nesta terça. O novo parecer deve ficar pronto na próxima semana, após reunião do grupo, que é formado por médicos. O estado de São Paulo tem atualmente 75,8% da população com esquema vacinal completo, ou seja, com duas doses do imunizante do Butantan-Coronavac, da Fiocruz AstraZeneca-Osford e Pfizer-BioNTech, além da dose única da Janssen. Se considerada apenas a população adulta, o estado tem 93,7% das pessoas vacinadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí